Gente, o negócio é o seguinte, presta bem atenção nesse vídeo, presta atenção no que é que esse atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nuno, está aprontando. A semana passada, gente, ele colocou os gari, colocou os gari daquela empresa que presta serviço de zeladoria, a Sustentare, que presta serviço de zeladoria em São Paulo, principalmente no centro, para tirar os moradores de rua com o caminhão-pipa jogando água nos moradores de rua e também desmanchando barraca, tirando tudo, sabe? E botou os gari à força mesmo para tirar eles de lá, os moradores de rua lá do centro de São Paulo, da Praça da Serra, Armênia, ali do Centrão, ali, Dux de Caxia, por ali, sabe? Agora eu lhe pergunto, e o gari tem poder para isso aí? A função do gari é fazer a limpeza, não forçar o morador de rua sair da rua. Resultado, sabe o que aconteceu? O candidato, o futuro prefeito de São Paulo, Guilherme Bouldo, se juntou com o padre Júlio e foram para a justiça. E sabe o que aconteceu? A justiça deu causa de ganha para suspender a desmontagem de barraca de morador de rua em situação de rua, que fica passando a maior dificuldade nas ruas e vê um caminhão-pipa da empresa sustentarem que presta serviço no centro junto com os gari, molhando o pessoal da rua e tirando eles tudo da rua e ainda falando que o gari tem que forçar para ele sair da rua. E gari tem poder para isso aí? Coisa feia, prefeito. É por isso que eu digo, você vai perder a eleição por causa dessas atitudes incompetentes que você está fazendo, rapaz. Está vendo que o Guilherme Bouldo, o que foi que o Guilherme Bouldo e o padre fez e ganharam a questão? Para você fazer isso aí, não é melhor você vir para a área periférica, ver a sujeira que está, as calçadas, mata, entulho, tudo quanto é tranqueira aqui na Zona Norte? Não é melhor você vir fazer isso aqui com seus garis aí? Porque gari não tem poder de polícia, gari não tem poder de querer desmanchar a barraca de morador de rua? Coisa feia, gente. Dá um like, compartilha e comenta. Pode ter mais informação a respeito desse atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Lambução, entrando aqui da capital paulista, de olho no prefeito, hein? Quem for de goma se derreta, hein? Quem entra na política tem que aguentar todas as consequências e ter responsabilidade. Tamo junto!